Quando o chavinho toca as piranhas se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Senta gostoso em cima da piroca E quando o chavinho toca as piranhas se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Senta gostoso em cima da piroca E quando um chapinho toca as piranha se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Taca saco, taca saco, taca saco Taca saco, taca saco Bota, 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 bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar You wanna play with magic, boy you should know what you're fallin' for Quando o chavinho toca as piranha se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Senta gostoso em cima da piroca E quando o chavinho toca as piranha se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Senta gostoso em cima da piroca E quando o chavinho toca as piranha se descontrola Senta gostoso em cima da piroca Senta gostoso em cima da minha Taca saco, olha Taca a modinha pra trás, saco, olha Taca a moddinha pra trás, saco, olha Taca a moddinha pra trás, saco, olha Bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Oh, you wanna play with magic? Boy, you should know what you're fallin' for Talents are Talents are Talents are Talents are Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto